Números capítulo 21 Rornadas dos Israelitas Quando o rei Cananeu de Arad, que vivia no Negebi, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou alguns deles. Então Israel fez este voto ao Senhor, se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, a eles e as suas cidades, de modo que o lugar foi chamado Ormá. Partiram eles do Monte Ror pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos estar comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse, Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés, Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste, quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Os israelitas partiram e acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam em Jebarim, no deserto de fronte de Moabe, ao leste. Dali partiram e acamparam no vale de Zerede. Partiram dali e acamparam do outro lado do Arnão, que fica no deserto que se estende até o território Amorreu. O Arnão é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os Amorreus. É por isso que se diz no livro das guerras do Senhor, Vaeb, em Sufá, e os vales, o Arnão. E as ravinas dos vales que se estendem até a cidade de Ar e chegam até a fronteira de Moabe. De lá prosseguiram até Bir, ao poço do qual o Senhor disse a Moisés, Reúna o povo, e eu lhe darei água. Então Israel cantou esta canção, Brote água, ó poço! Cantem a seu respeito. A respeito do poço que os líderes cavaram, que os nobres abriram com cetros e cajados. Então saíram do deserto para Mataná. De Mataná para Naliel, de Naliel para Bamote. E de Bamote para o vale de Moabe, onde o topo do pisga defronta com o deserto de Gesimon. Israel enviou mensageiros para dizer a Sion, rei dos Amorreus, deixa-nos atravessar a tua terra. Não entraremos em nenhuma plantação, em nenhuma vinha, nem beberemos água de poço algum. Passaremos pela estrada do rei até que tenhamos atravessado o teu território. Seom, porém, não deixou Israel atravessar o seu território. Convocou todo o seu exército e atacou Israel no deserto. Quando chegou a Jaza, lutou contra Israel. Porém Israel o destruiu com a espada e tomou-lhe as terras desde o Arnon até o Jabot, até o território dos Amonitas, pois Jazar estava na fronteira dos Amonitas. Israel capturou todas as cidades dos Amorreus e as ocupou, inclusive Esbon e todos os seus povoados. Esbon era a cidade de Seom, rei dos Amorreus, que havia lutado contra o antigo rei de Moab, tendo-lhe tomado todas as suas terras até o Arnon. É por isso que os poetas dizem, venham a Esbon. Seja ela reconstruída, seja restaurada a cidade de Seom. Fogo saiu de Esbon, uma chama da cidade de Seom consumiu o ar de Moab, os senhores do Alto Arnon. Ai de você, Moab! Você está destruído, ó povo de Camus! Ele fez de seus filhos, fugitivos e de suas filhas, prisioneiras de Seom, rei dos Amorreus. Mas nós os derrotamos, Esbon está destruída por todo o caminho até de Bom. Nós os arrasamos até Nofá e até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos Amorreus. Moisés enviou espiões a Jazar, e os israelitas tomaram os povoados ao redor e expulsaram os Amorreus que ali estavam. Depois voltaram e subiram pelo caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, com todo o seu exército, marchou para enfrentá-los em Idrei. Mas o Senhor disse a Moisés, não tenha medo dele, pois eu o entreguei a você, juntamente com todo o seu exército e com a sua terra. Você fará com ele o que fez com Seom, rei dos Amorreus, que habitava em Esbon. Então eles o derrotaram, bem como seus filhos e todo o seu exército, não lhes deixando sobrevivente algum. E tomaram posse da terra dele. Caso você queira continuar ouvindo o próximo capítulo, é só clicar na tela que está aparecendo no seu vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário. para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. E aí o que está aparecendo no seu vídeo? a gente vai ver o próximo capítulo. O que é isso?